ORAI BUIS pessoal aqui aqui eu fico o Green da Central e hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo hoje eu venho aqui trazer um tema muito pedido por vocês as melhores skins perfeitos por fans e desta vez vou trazer o GENJIE que eu pediram muito mas muito mesmo Então bora lá, andem comigo Bom pessoal, nós temos aqui a nossa primeira skin De top 5, né? Nós temos aqui a top 5 De skins, nós temos aqui a primeira skin Que é a skin do Genji Assim meio, como é que chama-se? Cavalheiro, é verdade, é verdade Muda bastante realmente É um pouco a espada e o capacete dele Que ele coloca assim numa forma De cavalheiro, que ficou realmente muito bom E também tem assim uma Como é que chama-se? Uma capa Tem uma capa personalizada Com aquela palha, não é palha What the fuck, palha? Palha, eu digo palha Não é palha? Tem-se um pano, não sei muito bem dizer aquilo É tipo, sei lá, vocês sabem muito bem o que é Então não muda muito assim Mas é uma skin bem interessante Principalmente o tema, é um tema bastante interessante Então gostei e concluí ela No primeiro lugar Na skin número 2, temos aqui uma skin Já um pouco diferente e mudada Sim, essa skin é do Genji Que é assim um bocado mais futurística Assim, ou o que muda bastante O estilo do Genji Como vocês podem ver também é meio É tipo, meio futurística E cavalheira ao mesmo tempo Tem um símbolo de um escudo no peito Então, tipo, é meio Cavalheira e assim um bocado futurística Como vocês podem ver Eu não sou, não sou, não sei porque Ele tem uma arma na mão Mas, mais se conta Mas está aí a skin Porque é em segundo lugar Porque também gostei de agarrar muito o tema E o estilo da skin Pode ser corrigido e assim melhorada E tornar ela uma skin espetacular A terceira skin, pessoal Esta é bem engraçada e bem divertida Que é basicamente Ele com uma junção do Genji Do Zenyatta Peço desculpa É o Genji Assim com um estilo Para Zenyatta Como vocês podem ver Não muda assim Muita coisa Mesmo quando muda as calças Por exemplo O capacete dele também muda bastante Com um estilo A lá Zenyatta Com aqueles pontinhos E também com o Genji Com aquela Aquela forma que vocês conhecem Então não é uma skin muito mudada Mas é simples E muito boa Muito bem desenhada E bem feita Muito bem interessante também Então eu realmente Gostei muito desta skin Eu sei que pode não ser a melhor Mas eu coloquei ela em terceiro lugar Porque pelo menos gostei mais dela Do que as outras duas Então coloquei ela em terceiro lugar É verdade Bota lá para o próximo skin Temos aqui já A segunda A segunda melhor skin Que eu já encontrei Do Genji Que é esta skin Que está desenhada Para caralho Eu sei que a qualidade da imagem Eu posso não estar a melhor de todas E também não tenho a parte de baixo Mas eu não tenho culpa Eu não estou desenhando as imagens Mas eu só quero Tipo Tipo A forma da cabeça Está mesmo Muito bom É bem visto Porque tem uma casa de dragão Então é diferente Para cacete Mas está muito bem feita A skin Está mesmo brutal Era uma das skins Que eu compraria Certezinha Absolutamente E agora Vamos passar Para a última skin A skin mais bem feita E que vocês podem até conhecer Esta é a primeira skin A melhor skin Que eu encontrei Pelo menos até agora Do Genji Vocês podem ver Que ele realmente mudou tudo Aqui mudou completamente tudo O capacete está espetacular A forma das cores Que se está juntada Aquele vermelho Preto misturado E tipo Sei lá Está muito brutal Mesmo Até mesmo os pés Aquelas garras Que saí dali Está meio espetacular Espetacular Eu realmente adorei Esta skin Está uma skin Fantástica mesmo Tem os seus toques Muito bonitos Tem uns detalhes Bonitinhos A espada dele também Provavelmente mudou Só conseguimos ver A parte onde ele agarra A espada Então não conseguimos ver O resto Mas acredito que ela esteja Muito bem personalizada Muito bonita desenhada Também Por isso pessoal É basicamente Istas skins Espero que vocês tenham gostado Nas skins Não sei se o vídeo Ficou bem curto ou não Mas espero que não Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Lá está Se vocês querem Mais skins Do heróis Já trouxe De Kenji Já trouxe Da cesárea Já tenho do Kenji E vou trazer mais Em breve Para vocês têm gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixem aquele like E vou indo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma